Testando as corpitas, vai! Testando os merditos, mas de agora vai! Hoje é só de previsão! E o que está fazendo, que é assim? Testando os merditos, mas de agora vai! Hoje é só de previsão, é só de previsão! Eu vou ter uma feira na minha, pega a minha, Você é da mania, eu sou a porta-a! Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor! Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor! Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor! Teo time, no meu filho A gente que tá na minha, vou chegar lá na mão Mesmo de um rio, vou te levar ao meu Eu vou te preocupar, e você é um Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Se menos tu é bola, eu vou sentar no palco Obrigado. 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 Tchau. 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 Eu me ensinar, falando mais de mim E não vai mais voltar Eu me grito com as amigas Eu só mais me divino Eu achei essa parte Eu tenho todas nossas conversas Só um sítio de erros, só um sítio de erros Uai, 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 uai Eu me fazia contigo Uai, 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 u Eu vou te ensinar, falando mais de mim Eu sou mais vindo e vindo Eu não sei o salvo aqui Eu vou te ensinar, falando mais de mim Mas eu vou te ensinar, falando mais de mim Ela tava sozinha em casa e meus amigos me chamaram Eu tô com zero, tá cheio da terra, a casa me envolvendo Eu trouxe a minha mente, olha o piano Eu fui a cura da polícia que eu vi Ela tava sozinha em casa e meus amigos me chamaram Eu tô com zero, tá cheio da terra, a casa me envolvendo Eu trouxe a minha mente, olha o que aconteceu Viatura da polícia, já vai se levar Eu sou gostosa Eu sou gostosa Eu sou gostosa Eu sou gostosa E aí 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.